O vídeo de hoje é um vídeo mais pra gente dar risada, pra gente descontrair um pouco, tá bom? Bom, eu tava andando nas redes sociais com algumas coisas sobre youtubers e eu percebi que muita youtuber fala sempre a mesma frase e as mesmas coisas. Então hoje eu vim mostrar pra vocês 10 frases que vários youtubers usam aqui no youtube, eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas frases e a gente quando ouve fica assim meu Deus, tipo assim, como é clichê isso entre os youtubers e muitos famosos também. Se você quer saber quais são essas 10 frases que muitos youtubers usam e a gente fica tipo, passado, é só você continuar assistindo o vídeo. Então vamos para a primeira frase. Ai gente, sei lá, sabe, todo mundo fica falando que eu sou super bonita, tal, que eu tenho os traços, assim, bem desenhados, queria ter o cabelo que nem o meu, a pele que nem a minha. Mas assim, na verdade, eu era o patinho feio na escola. Na escola você era o patinho feio? Como assim? Você era o patinho feio, aí agora você simplesmente cresceu e você virou uma super youtuber, uma das maiores youtubers de beleza e maquiagem, está fazendo capas de revistas comerciais. Ah gente, por favor, né? Patinho feio era eu, né? E ainda sou um pouquinho. Ai meninas, assim, a verdade é que eu fui descoberta por acaso, sabem? Eles me viram, viram o meu perfil, gostaram do meu canal, das minhas redes e me chamaram para fazer toda a linha de beleza da empresa. Ah, então, a minha linha de maquiagens, esmaltes, perfumes, foi feita por acaso. Mas, por favor, né gente? Para você ver a produção no vídeo da menina, é uma mega produção e tudo mais. Aí ela vem falar que a empresa simplesmente entrou em contato com ela porque foi por acaso, tipo, aconteceu. Claro que não, né minha filha? Fala logo, gente. Eu me mato, eu trabalho pra caramba, eu vivo disso, eu não tenho outro trampo, então isso é mais do que merecido. Fala logo e pronto, né gente? Fica tentando enrolar, gente. Gente, agora eu tô falando sério, eu nunca quis ser famosa. Foi uma coisa assim, de um dia pro outro aconteceu, tipo, eu postei um vídeo e as pessoas gostaram de mim. O que eu posso fazer, né? Eu nunca quis ser famosa. Gente, por favor, hoje em dia, qual de nós... Não, quem falar pra mim que não, eu não sonho em ver uma Tassi ali alcooleia, uma Eve, uma Bia, uma... Gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo quer ter os seus cinco minutos de fama, de amar na rua, pessoal. Cara, assiste seu vídeo. Tipo, ai, você... Todo mundo quer. Se fosse nas antigas, que nem a Tassi, quando ela começou, eu acredito. Agora, uma menina que gravou uns vídeos, estourou, porque às vezes tem amiguinhos famosos, alguma coisa assim. Aí, ela vem falar que ela não esperava todo esse sucesso? Por favor, né, gente? É claro que a gente sabe que ela esperava esse sucesso, ainda talvez pra ela é até pouco. Não vem ganar nós não, né, minha filha? Ai, gente, eu tô tão emocionada. Eu nem acredito ainda que eu ganhei a placa de 100 milhões do YouTube. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei a minha vida. Nunca, nunca, nunca. Claro que você imaginava ganhar esse prêmio do YouTube. Quem não imagina ganhar o prêmio do YouTuber com uma placa de um milhão? Depois, será que tem placa de dois milhões, três milhões, essas coisas? Não sei. Mas a de um milhão tem. Quem não espera ganhar a placa de um milhão? Gente, isso é um maior reconhecimento pra qualquer YouTube. Então, não falem no vídeo, quando você chegar no seu um milhão, que você não esperava ganhar. Eu, com fé em Deus, se um dia eu chegar no meu milhão, eu falo, gente, eu esperava, porque eu trabalho muito, eu me esforço. Então, eu trabalho fora. Eu gravo vídeo quando eu tentei pra vocês. Então, sim, eu esperava, sim, um dia na minha vida ganhar essa placa de um milhão. Seja sincero, né, galera? Olha, na verdade, eu não gosto de ficar falando sobre a minha vida pessoal, sabe? Eu acho que não é preciso eu ficar expondo isso aqui nos vídeos, né? Ai, gente, sabe o que que é? Eu não gosto de ficar falando da minha vida pessoal. Como você não gosta de falar da sua vida pessoal? Você tá no YouTube, você tá mostrando pra sua casa, você tá mostrando como você faz, o que você come. Como você não quer falar da sua vida pessoal? Você não quer falar se você tá namorando, se você terminou. Você tem que falar da sua vida pessoal. Afinal, nós te seguimos porque a gente quer saber da sua vida pessoal. Se a gente não quiser saber da sua vida pessoal, a gente não ia te seguir, gata. Então, fala assim da sua vida pessoal pra gente, por favor, né? Gente, se eu estiver brilhando, é que tá um calor que vocês não têm noção. Mas vamos continuar. Bom, meninas, eu vi que esse vídeo, se eu colocasse os 10 fatos, ia ficar muito grande. Então, eu resolvi colocar 5 fatos e no próximo vídeo, colocar os outros 5 que faltaram. Mas me diz aí, vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou, já dá um like pra mim, se inscreva no canal e me diz se você quer saber quais são os outros 5 fatos ou 5 frases que os youtubers tanto falam, tá bom? Me diz, não esquece de comentar aqui, tá bom? Compartilha com seus amigos nas redes sociais, com as suas amigas e youtubers. Veja se também elas têm a mesma opinião que eu, no caso, né? Ou se não, se vocês pensam diferente. Então, é isso. Eu vou esperar aqui o like e o comentário de vocês pra mim estar postando a segunda parte do vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!